Fala galerinha do YouTube! E aí galera, é o seguinte, dia 29 já tem evento gigantesco para Shiba Inu onde a equipe de desenvolvedores de Shiba Inu estará se encontrando conosco, galera eles se encontrarão conosco para discutir os assuntos relacionados ao ecossistema de Shiba Inu o evento se chama Shiba Inu, galera, então onde eles responderão perguntas e trarão novidades eu vou até abrir o player aqui para vocês, darem uma olhadinha, esse é o player aí da campanha de marketing olha lá galera, é isso aí, evento ama, muito bom ver Shiba Inu aí se movimentando, trazendo isso aí para a gente falando sobre como vai ser o ano de 2022 e os projetos que ainda teremos apresentados aí a participação aí do Chitoshi Kuzama, galera, isso aí é muito bom, viu? Vamos falar aí sobre o Doge Dao, Shiba Swap 2.0, Shibaru, Shiba Inu Games aí galera, viu? Desenvolvedores não estão parados, né? Isso aí é muito importante para nós, né? Sabemos aí que Shiba Inu a cada dia que passa está entregando mais e mais uma equipe que está em constante movimento para nos entregar resultados, né gente? Então fiquem de olho aí porque dia 29 vai ser um dia muito importante, eu coloco aí muito importante para o mundo porque como é a criptomoeda mais pesquisada foi a criptomoeda mais falada do ano de 2021, a criptomoeda que mais valorizou então Shiba Inu hoje tem sim poder aí de parar o nosso mundo criptográfico dia 29, 18 horas, fica de olho aí, vai acompanhando aí o Twitter da ShibToken, né? Que vocês vão pegar o link aí para poder estar participando, tá? De tudo isso aí que vai estar rolando no dia 29 de dezembro Vamos fechar o ano aí com o pé direito, né galera? E eles vão falar aí sobre os projetos Shibaru, vamos falar aí sobre Doge Dao vamos estar falando aí sobre o metaverso de Shiba Inu Shiba Inu Jogos, né? Vamos falar sobre Shiba Web também, né? Que vai ser aí tudo isso que nós temos sobre a nossa querida Shiba Inu, tá? Quando você vê esse tipo de evento, você vê que eles querem escutar a sua comunidade, né? Então Shiba Inu está se movimentando, Shiba Inu está expandindo a cada novo dia e agora nos resta realmente aguardar tudo isso aí ser entregue que vai ser entregue no ano de 2022 É bom saber que o ano de 2021 termina aí com eles prestando conta para a gente, né? Para as nossas pessoas, para a nossa comunidade a respeito de tudo isso que aconteceu e a respeito do que ainda acontecerá de bom, né? Dentro do nosso mundo, do nosso metaverso aí de Shiba Inu Como vocês podem ver aí, o Doge Dao, Shiba Swap 2.0 Todos esses assuntos aí serão tratados Vocês poderão tirar aí as suas dúvidas a respeito de tudo isso aí que aconteceu e que ainda vai acontecer Então galera, para vocês apoiarem aí Shiba Inu Coloca aí a sua hashtag aí Shiba Inu também nos comentários Deixa o seu like, deixa o seu comentário, beleza? Então deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo